A Tartaruga da Doutora Hamster É dia de escola Crianças, hoje a Doutora Hamster veio falar com a gente Olá, pessoal! Olá, Doutora Hamster! Doutora Hamster é veterinária! Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar Isso mesmo! E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar Esse é o Binky, o periquito Olá, Binky! Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado Ele é macio Essas são as suas penas, elas o ajudam a voar Voar é a forma de Binky fazer exercício Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer Sim! Ele precisa beber Isso mesmo! Ele tem que respirar um pouco Muito bem! Ele precisa dormir Excelente! Desculpe, Madame Gazela, eu dormi demais Oh, Pedro, você gosta muito de dormir Sim, Madame Gazela Eu tenho um animal aqui que ama dormir É uma tartaruga É o Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles! O Tiddles dormiu durante todo o inverno Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele É onde ele se esconde caso fique com medo Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor Não tenha medo, Tiddles Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33 É tão velho quanto a minha mãe Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos Ele é tão velho quanto o meu avô Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas Ah, doutora Hamster Olha, eu acho que Tiddles está fugindo Ele não consegue ir longe Porque ele é muito devagar Eu tenho mais alguém para mostrar aqui Dinossauro! Ah, George! Puxa vida! Você sempre fala dinossauro Ah, é um dinossauro mesmo Não é um dinossauro Essa é Lulu Um lagarto Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão Ela pode soltar fogo? Não Mas ela tem uma língua muito comprida Uau! Doutora Hamster Ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa, Tiddles A tartaruga fugiu Não se preocupe, doutora Hamster Vamos achar o Tiddles Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos Posso sentir o cheiro do Tiddles Por aqui O frete tem o sentido do olfato muito bom Lá está o Tiddles Tiddles está em cima da árvore Ah, melhor eu pedir ajuda Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha Ah, incêndio! Incêndio! Aqui é do bombeiro Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore O quê? De novo? Emergência, emergência Tartaruga em cima da árvore Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores Você é uma tartaruga Afostem-se! Tiddles Tiddles, vem! Viva! Obrigada, Dona Coelha Eu só fiz o meu trabalho E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei Uhul! Aqui estão eles Sãos e salvos A tosse de Pedro É dia de escola A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música Uhul! A Polly tinha uma boneca Desculpe, Madame Gazela Ah, puxa, o Pedro está com tosse Não se preocupe Vou ligar para o Doutor Urso Marrom Doutor Urso Marrom falando Olá, Doutor Aqui é Madame Gazela Uma criança está doente Fique calma Irei imediatamente E qual seria o problema? Eu estou com tosse Estou vendo É uma tosse seca Ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei Mas ela é bem assim, Doutor Hum E quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar Não é nada grave Mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse Algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia Obrigada, Doutor Urso Marrom Tchau Tchau Como eu pensei A tosse do Pedro É contagiosa O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro Abram a boca Tem gosto de tapete com sabor de iogurte Ah, tem gosto de flores Parabéns por tomarem o remédio tão bem O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa Eu nunca fico doente Eu como uma maçã por dia Tchau Tchau É hora de ir para casa E os pais das crianças estão aqui para pegá-las Mamãe, papai Eu estou com tosse O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente E ele nos deu um remédio horrível Madame Gazela Pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa Todos os adultos estão com a tosse do Pedro Doutor Urso Marrom falando Aqui é Peppa Pig Todos os adultos estão doentes Não se preocupe, Peppa Eu estou a caminho Olá, pessoal Todos pegaram a tosse do Pedro Muito bem Fiquem em fila E abram a boca Isso tem gosto de creme e meias Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim Nunca fico doente Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro Não se preocupem Adeus Adeus Coitado do Doutor Urso Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele Ué, quem será? Olá Estamos aqui para cuidar do senhor Aqui tem umas frutas E aqui tem umas almofadas E aqui está o seu remédio Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia E uma canção para fazê-lo se sentir melhor Fred e Raposo A Peppa e seus amigos estão brincando na casa da Rebeca Vamos brincar de esconde-esconde Nós nos escondemos e a Peppa vai nos encontrar Tudo bem 1, 2, 3, 4 Danny e Candy vão se esconder nos galhos de uma pequena árvore Zoe, Pedro e Rebeca estão se escondendo atrás de uma cerca Suzy e Emily estão se escondendo atrás de um arbusto 9, 10 Prontos ou não, lá vou eu Eu sei onde vocês estão Peppa não consegue achar ninguém Mas isso é impossível Fred e Raposo veio brincar Olá, Fred Olá, Peppa O que você está fazendo? Nós estamos brincando de esconde-esconde Mas eu não consigo achar ninguém Quer que eu os encontre para você? Você pode tentar, mas é impossível Presta atenção Achei você Olá, Fred Vocês estão aí O Fred achou todo mundo Como você fez isso? Eu sou bom em farejar E o que farejar tem a ver com isso? Eu consigo achar você farejando o seu cheiro Eu não tenho mau cheiro Eu tomei banho ontem à noite Eu sei Você tem um cheiro bom Eu até poderia achar vocês com os meus olhos fechados Vá em frente Duvido você encontrar a Suzy de olhos fechados Fácil Se esconde, Suzy Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto ou não, lá vou eu Fred está procurando a Suzy com os olhos fechados Ele está farejando por onde Suzy andou Em volta da árvore Atrás do pequeno arbusto E de volta ao morro Achei você Tudo graças ao meu nariz É um super nariz Sim É sim Fred, todas as coisas têm cheiro? Ah, sim Todas as coisas têm um cheiro diferente Eu tenho cheiro de quê? Deixa eu ver Você tem cheiro de flores e botas pra lama Eu tenho cheiro do quê? Você tem cheiro de grama molhada e de biscoitos E qual é o meu cheiro? Banana e geleia Qual é o meu cheiro? Leite e peixe empanado Fred, qual é o meu cheiro? Pedro, você tem cheiro de pasta de dente Qual é o seu cheiro favorito? Ovos Qual foi a pior coisa que você já cheirou? Queijo azul Queijo azul Está quase na hora do jantar Como você sabe? Eu posso sentir o cheiro da sopa de cenoura Eu também sinto o cheiro de sopa de cenoura Eu também O jantar está pronto Venham pegar a sopa de cenoura Todos estão gostando da sopa de cenoura da Senhora Coelho A sopa está gostosa Quem será que está chegando? O Senhor Raposo veio levar Fred para casa Hum, sinto o cheiro do jantar Ah, Senhor Raposo Oi Olá, Senhora Coelho Olá, papai Acabo de fazer o meu jantar numa toca de coelho Isso, bom rapaz E você consegue adivinhar do que é o pudim? Cheira muito bem Eu diria que é geleia de morango É isso mesmo Senhor Raposo adora cheirar as coisas Todos adoram sentir o cheiro das coisas Trabalhar e brincar É uma linda manhã de sol Ah, que belo dia para fazer nada O Papai Pig adora fazer nada Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa Hoje é sábado O Papai Pig não trabalha os sábados Papai Pig vai se atrasar para o trabalho Mas é sábado, Mamãe Pig Não é? Não É quinta-feira O Papai trabalha as quintas-feiras Até mais tarde Tchau, tchau Coitadinho do Papai Tem que ir trabalhar Mamãe sortuda Pode brincar em casa o dia todo Eu não vou brincar Eu vou trabalhar no meu computador O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz George, podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz Depois que eu terminar o meu trabalho A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha Olá, Peppa Olá, Suzy Tenham um bom dia na escola Tchau, tchau, mamãe Trabalhe muito Dona Ovelha A senhora trabalha Ou a senhora brinca? Eu vou trabalhar muito duro hoje Eu vou para a academia O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto Mamãe, isso não é trabalhar Isso é brincar A Peppa e a Suzy chegaram na escola Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, Suzy Crianças Hoje nós vamos brincar de loja Quem quer ser o vendedor? Eu! Peppa e Suzy podem ser as vendedoras E todos os outros podem ser os clientes A Peppa e a Suzy vão trabalhar na loja de mentirinha Peppa, o que nós temos que fazer? Eu vou pegar o dinheiro, Suzy E você pode ficar nas prateleiras Tudo bem O Danny será o primeiro cliente Olá, vendedora Olá, senhor Danny Pode me dar alguns biscoitos, por favor? Suzy, será que temos alguns biscoitos? Não, mas nós temos um telefone de brinquedo Quanto eu vou pagar por isso? Olha só Ele custa cem moedas, por favor Muito obrigada Próximo, por favor Olá, vendedoras Podem me dar um pouco de pão, por favor? Não, mas posso te dar uma casa de brinquedo Será que gostaria de uma sacola, senhor? Sim, por favor Tudo bem Mas isso vai custar uma moedinha Por favor Ah, eu não tenho dinheiro suficiente Você pode pagar da próxima vez que vier Puxa, esse é um trabalho duro É Olá, vendedoras Poderiam me dizer o que eu posso comprar com mil milhões de moedas, por favor? Suzy, olha só Me diz o que temos por milhão de moedas Uma cenoura? Sim, por favor A Rebeca gosta de cenouras Hora de ir para casa O papai pico veio buscar a pepa e a suja Papai, você teve um dia de muito trabalho? Sim, eu estive trabalhando duro Nós também estivemos trabalhando duro Nós fomos vendedoras, papai Sabia disso? Blá, 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 blá E fim E imprimir Mamãe Pig terminou seu trabalho Tudo bem, George Agora nós podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz Nós merecemos Mamãe levada Vem cá, está jogando a Senhora Galinha Feliz? Ah, isso porque o George e eu terminamos o nosso trabalho Não é isso, George? Todos nós terminamos nossos trabalhos Então vamos jogar Assobiando É uma linda manhã de sol E o papai Pig está lendo seu jornal Papai, o que está fazendo? Lendo jornal, Peppa O senhor está fazendo um som engraçado Estou assobiando Oh Assobiar é divertido Deveria tentar Eu não sei como fazer É fácil É só colocar seus lábios juntos e soprar Tenta fazer uma pequena forma de O Bem assim, ó E depois assobi a melodia Eu tenho um tipo errado de boca Sua boca é boa Você só precisa praticar Mas é impossível Leva tempo para aprender a fazer coisas importantes Como andar de bicicleta Ou tocar piano Eu levei anos para aprender a mexer minhas orelhas Uau Mamãe Pig está na cozinha fazendo biscoitos O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar Ah, estou vendo Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei Eu nunca tentei A senhora tem que praticar muito Ah, sim A mamãe Pig consegue assobiar A senhora consegue assobiar porque é velha Obrigada, Peppa George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais George, estou aprendendo a assobiar Você faz a forma do oco à boca e depois sopra Não se preocupe, George É quase impossível conseguir É como mexer suas orelhas George consegue mexer as orelhas Assobiar é mais difícil George consegue assobiar O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar Mas todo mundo consegue Não faz mal Eu estou fazendo biscoitos Você quer lamber a colher? Não Obrigada, mamãe Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa Olá, senhora Pig Olá, senhora ovelha Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar Mas ainda não consegui Hum, parece difícil É impossível, Suzy Hum, você consegue assobiar? Não Ah, que bom Quer dizer, é triste que não consigo assobiar Mas é bom, porque eu não consigo também O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra Ah, sim? Alô? Peppa? Os biscoitos estão prontos Oh, biscoitos, que bom Estão quentes Deve soprar primeiro Você não quer biscoitos, Peppa? Não, obrigada, mamãe Eu acho que vou até lá fora E vou ficar um tempinho sozinha Ainda não conseguiu assobiar? Não adianta, papai Nunca vou conseguir assobiar Jamais Você tem praticado? Sim, muito Mas eu não estou conseguindo Você precisa descansar um pouco, Peppa Aqui, toma um biscoito Está quente Tem que soprar Ah, o que foi isso? Veja, Peppa Isso está parecendo um assobio Que linda melodia A Peppa aprendeu a assobiar Eu sei assobiar Olá, arco-íris A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas Já estamos chegando? Ainda não, Peppa Eu conheço um jogo Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita Minha cor favorita é verde A minha é laranja A minha é vermelha E você? Me diz Qual a sua cor favorita? A azul A cor favorita do George é azul Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro Tudo bem Ali está a Candy em seu carro verde Verde! Essa é a minha cor favorita Ganhei! Oi, Candy Miau Olá, Peppa E ali vem o Danny No caminhão guincho do seu avô Laranja Eu ganhei Olá, Danny Olá, Peppa Lá vem outro carro É a Suzy Olá Olá, Peppa A Ju Sim, George É um carro azul Você ganhou Ai, esse jogo é muito bobinho Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar Tem um carro vermelho na estrada, Peppa Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo Aqui estamos nós! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada Puxa, começou a chover Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista É a barraca de sorvete da Dona Coelha Olá, Dona Coelha Olá, Papai Pig Quatro sorvetes, por favor Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo Por favor Está bem Olha o que eu tenho Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas É isso mesmo Verde pra mim Laranja pra mim Morango vermelho pra mim E o do George é... Aju! Que delícia! Olha, o sol está saindo E olha o que mais está saindo Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo E ele tem todas as nossas cores favoritas nele Sim! Vermelho, laranja, verde e azul E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não Encontram um tesouro Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro Ah, vamos lá! Hoje é um dia de sol É um dia de chuva Arco-íris, arco-íris Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Aqui estamos Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro Arco-íris levado Rápido, atrás dele Arco-íris, arco-íris Dia de sol e dia de chuva Parou de chover E o arco-íris se foi Não se preocupe, George Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro pra trás Tem alguma coisa aqui E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei Uma grande poça de lama Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris E aí Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris E aí E aí E aí E aí